Graças a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, chegou o momento da nossa oração. Os relógios marcam meia-noite já deste domingo, hoje dia 25 de fevereiro de 2024. Que Deus abençoe o nosso domingo e nada melhor do que começar este domingo de joelhos, em oração, clamando por nós, pela nossa família, pelas almas, pedindo ao Senhor a direção, o aconselhamento, a proteção, a provisão e o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Eu quero orar com todos vocês neste momento, buscando ao Senhor e crendo que ainda agora o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos livrar de todo o mal. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, soberano, eterno Pai. Ó Deus querido, Deus eterno, Deus de poder, Deus de maravilha. Uma vez mais, meu Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para Te glorificar. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para render ao Senhor honras, glórias, louvores. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para bem dizer e enaltecer o Teu nome. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é forte. Deus, nós entramos neste momento em ações de graça. Senhor, nós entramos neste momento, Senhor, com as nossas mãos levantadas. Para pedir ao Senhor, meu Pai, a Tua ajuda. Para pedir ao Senhor, meu Pai, a Sua compaixão. Para pedir ao Senhor, meu Deus, a Sua misericórdia. Meu Deus, vem olhar para nós com o Teu olhar de compaixão. Senhor, nós somos fraquinhos, somos pequenininhos. Mas o Senhor é grande, o Teu poder é grande, a Tua autoridade é tremenda. Meu Deus, tenha misericórdia de nós nesta hora. Tem misericórdia de nós neste momento, meu Pai. Tem misericórdia de cada irmão, de cada irmã, de cada lar, de cada família. Meu Deus, que neste momento se une agora para clamar ao Senhor, meu Pai. Para buscar a Ti, Senhor. Meu Deus, que o Senhor vier neste momento, Senhor, a trabalhar ao nosso favor. Nós não temos a quem buscar além de Ti. Nós não temos a quem clamar além de Ti. Senhor, nós não temos a quem gritar além de Ti, Senhor. Por isso, neste momento, ouve, Senhor, agora o nosso clamor. Ouve, Senhor, agora a nossa oração, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor é poderoso. O Senhor é grande, meu Pai. Para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar graça. Meu Deus, nós sabemos que a mão do Senhor não está encolhida. Mas as mãos do Senhor estão estendidas para nos livrar. As mãos do Senhor estão estendidas para guardar aqueles que te confiam. Senhor, tem misericórdia agora. Tem de compaixão, Senhor. Quanta das vezes, meu Pai, as mãos do homem têm se encolhido. As mãos do homem têm negado a ajudar este irmão. Têm negado a ajudar esta irmã. Quanta das vezes, meu Pai, as mãos humanas não conseguem socorrer esta família. Não conseguem socorrer este lar. Não conseguem socorrer esta casa, meu Pai. Mas a mão do Senhor chega onde o homem não chega. A mão do Senhor alcança onde as mãos do homem não alcança. As mãos do Senhor atinja onde as mãos do homem não atinge. Senhor, vem atender agora o nosso grito. Senhor, nós estamos gritando pela Tua ajuda. Nós estamos gritando pela Tua misericórdia, meu Pai. A Tua palavra diz lá em Salmos, meu Deus, de número 134, verso 2. Levante as mãos em direção ao santuário e bendiga ao Senhor. Nós levantamos as nossas mãos, ó Pai, pedindo ao Senhor. Segura nas mãos os Seus filhos. Segura nas mãos as Suas filhas, meu Pai. Que estão agora a clamar, pedindo a Tua misericórdia. Que estão agora a clamar, meu Pai. Pedindo ao Senhor a Tua ajuda. Que estão agora a clamar, meu Pai. Pedindo ao Senhor o socorro. Que estão agora a clamar, meu Pai. Pedindo ao Senhor a compaixão. Meu Deus e meu Pai. Ajuda esta pessoa agora. Ajuda este homem, meu Pai. Ajuda esta mulher, meu Deus. Ajuda este lar. Ajuda esta família. Ajuda esta casa, meu Pai. Porque diz a Tua palavra. Que a mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos surdos. Para não poder nos ouvir, meu Pai. Senhor, estenda as Tuas mãos. E alcance as mãos desta pessoa. Senhor, nós sabemos, meu Pai. Que as nossas mãos. É uma parte muito importante do corpo. Que foi criada para o Senhor. Foi criada pelo Senhor. Para várias coisas. Meu Deus, com as nossas mãos. Nós trabalhamos. Com as nossas mãos. Nós abraçamos. Com as nossas mãos. Nós ajudamos. Com as nossas mãos. Nós seguramos. Meu Deus, com as nossas mãos. Nós empurramos. Mas também curamos. Mas, Senhor. Ainda que tenhamos as nossas mãos. Nada irá para a frente. Se a Tua boa mão do Senhor não nos segurar. Se a Tua boa mão do Senhor não nos sustender, meu Pai. Segura, meu Pai. Segura nas nossas mãos, ó Pai. Ajuda-nos neste momento. Ajuda neste momento, meu Pai. A vida deste irmão e desta irmã. Segurando em suas mãos. Lhe ajudando. Lhe dando força. Lhe sustentando, meu Pai. A Tua palavra vai nos dizer, Senhor. Que a misericórdia do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor. Meu Deus, são as causas. Do diabo não nos destruir. Porque as Suas misericórdias não têm fim. Meu Deus e meu Pai. Eu te peço agora. Tem misericórdia, Senhor. Tem de compaixão da minha vida. Tem misericórdia deste irmão. Quantas pessoas, meu Pai. Desejam ter os Seus sonhos realizados. Desejam os Seus objetivos. As Suas realizações. Os Seus planos e os Seus projetos. Mas o Senhor disse na Tua palavra. Sem mim nada podeis fazer. Meu Deus e meu Pai. A busca pelo homem. A busca pela mulher em vão, Senhor. Mas nós deleitamos a Tua presença. Nós os deleitamos. Porque aqueles que esperam em Ti. Nunca são decepcionados. Aqueles que esperam em Si, Senhor. Têm os Seus sonhos realizados. Meu Deus, aqueles que esperam no Senhor. Renovarão as Suas forças. Terão promessas cumpridas. E nunca serão desapontados. Meu Deus, mas para isso. Estende as Tuas mãos sobre mim. Estende as Tuas mãos sobre este irmão, Senhor. E toca na nossa vida. Foi o Senhor que tocou o meu Pai. Meu Deus, aquele homem. Com saliva e terra. E deu a Ele uma visão maravilhosa. Uma visão carnal. Mas uma visão também espiritual. Uma visão terrena. Mas uma visão celestial. Foi o Senhor que liberou virtude. Através do toque para a mulher. Meu Deus querido. Do fluxo de sangue. E eu sei agora, meu Pai. Que se o Senhor tocar neste filho. Ele nunca mais será vencido pelas drogas. Se o Senhor tocar neste marido. Ele nunca mais vai precisar, meu Pai. Ser vencido pelo álcool. Meu Deus, se o Senhor tocar neste marido. Se o Senhor tocar neste filho. Meu Deus, Ele nunca mais vai ser, meu Pai. Uma vítima escravizada do inferno. Mas eu creio, meu Pai. Que somente a mão do Senhor pode fazer isso. Quanta das vezes, meu Pai. Essa mulher já tentou. Este homem já tentou. Mas nós sabemos, meu Pai. Que o plano do Senhor. É totalmente diferente dos nossos. Há uma estratégia perfeita para as nossas realizações. E para isso, a mão do Senhor, meu Pai. Quando Elias viu a mão, a nuvem. Semelhante a mão de um homem. Era sinal que o Senhor mandaria chuva. Depois de três anos e meio. Meu Deus. Quando o Senhor tocou na filha de Jairo. Aquela menina ressuscitou. Quando o Senhor tocou, meu Pai. Sim, meu Deus. Na vida de tantos enfermos. Eles foram sarados. E chegou a hora, meu Pai. De nós pedirmos pelo toque do Senhor. Toca, meu Deus, as nossas vidas. Toca na nossa carne. Toca no nosso corpo. Toca no nosso espírito. Toca, meu Deus, na nossa vida. Meu Deus, como barro nas mãos do oleiro. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Como barro nas mãos do oleiro. Assim somos nós nas Tuas mãos, ó Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Tende compaixão, meu Pai. Tende misericórdia nesta hora. Tende compaixão neste momento, meu Pai. Que no nome de Jesus Cristo. O Senhor venha trabalhar, meu Pai. Na vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu Te clamo, meu Pai. Venha trabalhar na vida dos Teus servos. Venha trabalhar na vida dos Teus filhos. Venha trabalhar na vida deste irmão, meu Pai. Que está doente. Que está enfermo. Que está agora, meu Pai. Com uma enfermidade. Tomando todas as Suas forças. Tomando agora, Senhor, todos os Seus sonhos. Lhe deixando cabisbaixo. Lhe deixando angustiado. Lhe deixando abatido. Lhe deixando desesperado. Meu Deus, toca nessa enfermidade. O que é essa enfermidade diante do Teu poder? O que é essa enfermidade diante da Tua majestade? É o Senhor quem toca e o homem é curado. É o Senhor que toca e a lepra é curada. É o Senhor que toca e o câncer desaparece. Meu Deus, vai tocando agora. Vai agindo nesta hora. Vai movendo o grande, soberano e tremendo Deus. Na vida de todos os ouvintes. Na vida de todos os ouvintes, meu Pai. Que estão enfermos agora. Que estão precisando, meu Pai. De um grande milagre. Que estão precisando, meu Pai. Da Tua ajuda. Eu te peço neste momento, meu Pai. A mão do Senhor é poderosa. A mão do Senhor é poderosa. Para trabalhar nesta casa. Para curar este doente. Para restaurar esta pessoa, meu Pai. Que já está, Senhor. Até mesmo, Senhor, desenganado pela medicina. Já estão, meu Pai, desenganados pela junta médica. Já estão desenganados, meu Pai. Que o Senhor venha visitar este doente. E curar esta enfermidade. Meu Deus, cura esta pessoa. Está escrito na Tua palavra. É o Senhor que nos toma pela mão direita. E abate os nossos inimigos. É o Senhor que nos toma pela mão, meu Pai. E faz o nosso adversário rastejar ao chão. Meu Deus, eu creio que quando o Senhor levanta as mãos. Todas as coisas que estão na terra, debaixo da terra e até nos céus. Estão sujeitas às mãos do Senhor. Por isso, nesta hora, meu Pai. Segura na mão desta pessoa. Segura na mão deste enfermo. Segura na mão deste doente. Segura na mão desta irmã, meu Pai. Que está com este câncer, com este tumor, com esta AIDS. Com esta enfermidade maligna. A Tua palavra diz em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te sustento e te ajudo. Como a testa da minha justiça. Senhor, a Tua mão não está encolhida. Por isso, meu Pai, segura esta pessoa. Ainda que ela esteja enfrentando o vale da sombra da morte. Ainda que ela esteja enfrentando, meu Pai. O momento de guerra. O momento de batalha. Ah, Senhor. Lá em Salmo 118, 16 diz. A mão direita do Senhor está estendida. A mão direita do Senhor age com poder. Então age nesta hora. Na vida deste irmão que está desempregado. Senhor, que já bateu em tantas portas. Senhor, que já foi para um lado. Que já foi para outro lado. Senhor, que já pediu ajuda. Mas a sua carteira não é registrada. Não tem salário. Não tem emprego. Deus, estenda as Tuas mãos agora. Estenda as Tuas mãos, ó Pai. E abre a porta para o emprego. Abre a porta de um bom ganho. Abre a porta de um bom salário. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Meu Deus, toque agora. Toca, alabaço de calabacandala. Amando a macandala, macandalaia. Amarço de calamantiu renacando, lenacai. Ragalabaxandala suria. Amante o que é nefastia. Ah, meu Deus e meu Pai. Esta porta é espiritual. Esta porta financeira. Esta porta familiar. Esta porta, meu Pai. Que está com cadeados. Que está com, meu Pai querido. Cadeados, correntes. Que está agora nas mãos de um homem. Quebre este cadeado. Quebre essas correntes. E abre a porta, meu Deus. Abre a porta, meu Pai. Abre a porta, meu Deus. Abre a porta, meu Pai. Abre a porta, porque a Tua palavra diz. Que o Senhor tem a chave. Que abre a porta e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Abre a porta da prosperidade. Para esta pessoa que está devendo lojas. Para esta pessoa que está levando, meu Pai. E devendo até mesmo o Senhor com o Seu nome sujo na praça. Esta pessoa que está neste momento envergonhada. Porque tudo para ela está travado. Deus, destrava as portas. Abre as maçanetas. Destira os cadeados. Quebre as correntes. E toca com as Tuas mãos poderosas. Na vida do enfermo. Na vida material. Deste homem que foi despejado da casa que morava. Desta mulher que perdeu o carro, meu Deus. É uma peca total. Desta pessoa que foi enganada. E está perdendo o único bem material que ele tem. Senhor, estenda a Tua mão, meu Pai. Porque quando o Senhor toca, o Senhor apera milagre. Quando o Senhor toca, o Senhor envergonha o diabo. Quando o Senhor toca, o Senhor queima Satanás e os seus demônios. Toca, meu Deus, no corpo dessa mulher. Que é levado pela depressão. Que é levado, Senhor, pela angústia. Que é levado pela ira. Que é levado pela raiva. Que é levado pelo ódio. Toca neste corpo agora, meu Deus. Toca neste corpo agora. E repreenda todo o sentimento de revolta. Todo o sentimento de vingança. Todo o sentimento de ódio. Todo o sentimento de ira. Todo o sentimento de raiva. Toca neste coração, meu Pai. Que não libera o perdão. Este coração que não aceita ser amado. Este coração que não aceita ser perdoado. Eu creio que o Senhor vai visitar lares, ó Pai. E o Senhor vai entrar nas casas. O Senhor vai entrar nas famílias. O Senhor vai tocar em corpos. O Senhor vai tocar em corações. O Senhor vai tocar em mentes. O Senhor vai tocar em exames. O Senhor vai tocar em processos. O Senhor vai tocar em causas irreversíveis. O Senhor vai tocar, meu Pai. Toca lástica, lábaca, láxanda, lácoma, naia. Raganda, lábacanda, lábaca, lásebia. Amante o quenefácia, lábanda, calabassou. Oh meu Deus, oh meu Pai. Toca agora no coração deste marido que foi embora. Toca pra ele voltar pra casa. Amar a sua esposa. Respeitar a sua companheira. Cuidar dos seus filhos. Cuidar da sua família. Toca nesta hora, meu Pai. Toca neste momento. Nesta mulher que já não ama o marido. Que já não perdoa o marido. Que já não tem amor, carinho, desejo, prazer pelo esposo. Meu Deus e meu Pai. Tem misericórdia agora, meu Senhor. Tem misericórdia agora, meu Salvador. Tem misericórdia agora, Jeová Jirê. Deus Todo-Poderoso tem misericórdia agora. E toca neste filho que já não respeita a sua mãe. Que já não respeita os seus pais. Que já não respeita a sua família. Que já não respeita um ao outro. Senhor, toca dentro desta casa. Aonde os problemas estão virando, meu Pai, família. Porque na verdade já convivem nesta casa. Já estão habitados dentro deste lar. Toca agora e vai tirando toda a sujeira da ira. Saia desta casa. Saia deste lar. Saia agora. Saia desta família agora. Todo espírito maléfico. Todo espírito maligno. Todo espírito das trevas. Seja repreendido agora. Seja queimado agora. Seja destruído agora. Seja repreendido agora. Repreenda, lamanto, que menefácia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Eu sinto as Tuas mãos tocando, meu Pai. Eu sinto as Tuas mãos tocando agora. Para repreender toda e qualquer enfermidade. Eu sinto as Tuas mãos tocando agora, meu Pai. Para repreender tudo que não vem de Ti. Portanto, toque agora, toque agora, toque agora, Senhor. E repreenda todo o mal. Repreenda todo o mal. Repreenda, meu Pai, todo o mal. Toda ação do diabo. Toda ação dos demônios. Toda ação de Satanás. Dentro desta casa. Não resista ao toque das mãos de Deus. E deixem este corpo agora. Deixem esta vida agora. Deixem este casamento agora. Meu Deus, toca. Meu Deus, toca. Meu Deus, toca. Toca, meu Pai. Confirma a vitória. Humildemente nós pedimos. Toca na nossa vida. Toca na nossa casa. Toca na nossa família. Toca no nosso lar. Toca na nossa saúde. Toca na nossa mente. Toca no nosso corpo. E nos dá vitória, meu Pai. Eu me coloco diante de Ti agora. Com todos os irmãos do canal. Pedindo ao Senhor o toque das mãos amigas. Portanto, meu Pai. Nos abençoe. Portanto, Senhor, nos guarde. Toca na nossa vida com o Teu poder. Toca na nossa vida com a Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor. É o que nós te pedimos. Para a glória de Deus Pai. De Deus Filho. E do Deus Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.